Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rick M, sejam bem-vindos a mais um vídeo de uma nova série aqui, né gente? Terraria. Gente, e aqui tipo, é a primeira vez que eu trago vídeo de outro jogo diferente, então não é estranho se eu estiver meio doida aqui, tá? Eu trouxe pra gravar comigo aqui, nossa queridíssima Amira. Só que o nome da tá diferente, não liga, tá gente? Meus nomes em todo mundo, é aqui, é aí uma, é muito doido meus nomes. E o que nós iremos fazer hoje, Akira? Começar um novo mundo, ferraria, que a gente já vai fazer, mas que são personagens novos. Que tal se a gente fizesse primeiro uma casa básica? Ai, não quero uma madeira que eu vou explorar, falou aí, tchau. Tá, pera aí que eu quero com você, eu vou ir pro outro lado. Tá bom, tchau. Olha, nós demora um ano pra andar, que chique. Olha, o Rick, aqui você nunca meio gosta. Eu não consigo mais subir. A gente conserta. Pra tudo tem jeito. Eu não subo. Eu acabo o buraco mesmo, tá gravando? Sim, isso tá gravando. Tá, parece que tá falado. Por que essa espada é diferente da minha? Que triste, eu quero uma espada assim. É a espada do quê? É a espada de prata? De ferro? Sei lá. Ah, é a de cobre, ou de madeira que a gente usa, não é o nome nem. Matando esse bicho feio. Mal repraga. Não vai se tocar um pouquinho sobre a série, não, Rick? E eu ia fazer isso agora. Aham. Dei o meu pensamento. Não. Como é que você dizia com a cara? Vai explicar um pouco da série que eu não assisti. Bom, a série será assim. Bom, pra quem assiste, assiste, a série Em Busca da Vila dos Sonhos será bem parecida. Mas sim, um jogo novo, porque várias pessoas, pelas minhas redes sociais, estavam me pedindo pra jogar um jogo diferente, né? Porque, já sabe. Sai daqui, bicho. Não vai morrer não, tá, Rick? Socorre, eu vou morrer. Nossa, que bicho. Morreu com uma amoeba. Uma amoeba? Não é uma amoeba não, é um abutre. Não, assim. Faz a espada de rica, acho que ela é boa. Vou fazer, só que eu não vou chegar perto daquele ali, porque ele tá de olho em mim. Então, galera, só que, assim, a gente vai, tipo, completar todo o circuito, fazer uma cidade linda, uma vila maravilhosa, né? Algumas farms e explicar um pouco sobre esse jogo pra vocês, né? Porque fala que o Ferrari é copia barata do Minecraft, né? É, tipo, é como se fosse um Minecraft, só que em visão terceira pessoa, etc. Morre, Rosado. Não, é segunda pessoa. Não, é 2D, que eu não falei errado. Não importa o que que é. Você entendeu, não entendeu? Tá bom. Mas tem gente que não entende. Tipo, terraria, pode ser parecido, mas não é como o jogo, a gente não tem medo de sóbria. É, tipo... Que nem no Minecraft, a gente mata o Diaglão e tudo isso. Tá, continua a sua explicação aí. Que nem no... Desculpa, falei, tu repito, uma coisa que tinha um bicho que já tinha apaiana. Mas, continuando, é que nem no Minecraft, tem que matar o Diaglão, matar o Wither. É, mas isso, falando na verdade, é bem parecido. Tipo, a gente tem todo o circuito. No Minecraft, a gente tem que matar o Ender Dragon. Aqui, a gente tem que matar o Peixe Dragão. Tá o Duckfish. É, é o Duckfish. Então, eu acho bem parecido. Aqui não é um dragão, aqui não é um peixe gigante. Mas é um peixe dragão. Aqui é um peixe dragão, então é considerado um dragão. Tá, eu vou quebrar aqui, porque ninguém merece ver isso, né? É. É, então, eu acho aqui, né, galera. Então, vamos... Aqui na segunda vai ser do quê? Vai ser... Vai ser lindo. Tô falando da corrupção, sua ancha. Espero que seja roxa e vermelha. Mas não tem jeito mais de fazer a roxa vermelha alguma. Ai, que triste. Principalmente quando eu julgava, eu aprendi que pegar a roxa vermelha. Desenvolvedores noobs. Noobs é a gente, né? Que a gente consegue nem matar a pancela direito. A gente consegue. Com dificuldade, mas consegue. Não comente sobre isso, porque ninguém pode saber. Aham. É nossa vergonha secreta. É, mas depois a gente mostra a gente que tá lá morrendo. Não, 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 não. Ele tá ardado, morreu, partiu. Quebrando os blocos, parte 2. Chegamos aqui e eu já peguei esse aqui. Não sei nem o baú. Que triste, pena. Que solidão. Eu tive que sair daqui do jogo rapidinho. O meu jogo bugou. Mas já tô voltando lá com o meu... Já está à noite, hein? Já, tá... Jesus amado. Por quê? Já tô morrendo com uns olhos demoníacos. Não consigo subir. Que triste, eu sou noob. Não, eu não achei nada disso. Sai daqui, zumbi. Você acha só a roupa? Não, eu não achei nem a roupa. Só achei o tapetinho. Sai do tapetinho. Mas o tapetinho é alto, né? Eu vou morrer. Sai daqui, bicho. Para de ir. Para de atrapalhar a minha vida. Você acha que eu vi me atrapalhar a nossa vida? Tá, continuando aqui na explicação meia básica. A gente pode, tipo, fazer coleções, etc. Fazer lugares decorados. E para alguns jogadores de terrárias que não têm muitas ideias, a gente pode dar algumas ricas. Porque já sabe como essa outra aí é de construção, né? Então... Eu não sou uma construção, não. Eu só pego uma ideia de novo e fico do meu jeito. É, tipo, ela gosta de fazer as coisas do jeito dela. É, que nem eu vi uma cara no terraria. Eu vi. Eu não vou fazer igual. Vou fazer as minhas modificações do jeito que eu gosto. Claro. Que nem o que que a construção a gente vai fazer aqui? Japonesa? É, gente. Medieval? Você sabe do jeito que a gente é, né, galera? Para quem acompanha nossos vídeos, sabe do jeito que a gente é. E a gente estava pensando, tipo, fazer uma vila japonesa misturada com chinesa, medieval, moderno, um monte de coisa. Nossa, imagina! Que louco! Até vila intergaláctica a gente quer fazer. Não tem muita gente. Não, mas eu posso fazer uma vila mecânica. Isso, exatamente. Não, ela não vai andar, mas agora é. Ela não vai andar. Claro, né? Já viu alguma vila andando? Não. Ei, Diana corrompida vermelha. Que triste. Ah, melhor que o roxo. Eu ainda prefiro o roxo. Você já até sabe o porquê. Não. Sabe não? Não. Tem certeza? Tenho. É uma hortaliça. Verdinha, redonda. Uma dica. Começa com R e termina com pulho. Desculpa. Eu esqueci do repolho. E eu esqueci que eu não tenho amortecedor e eu pulo de umas alturas loucas. Cheguei na jungle. Eu vou desses bichos. Qual? Estes. Ah, devoradores de homem? Devoradores de carme. Ah, tá. Devoradores de homem não são aqui. Você está voltando na jungle? Eu estou entrando na jungle. Tem algumas árvores de jungle, mas eu ainda não estou na jungle. Na jungle. Isso está em sete poucos. Ainda? Ainda. Você quer ver mais simples, Diego? Acho que isso não é o ideal por enquanto. Eu tenho graças. Eu ia morrer. Noob versus noob. Não, não estou noob, não. Não vou deixar que eu te peguei, meu Deus. Um cara, né? O que você tinha me chamado antes? Ah, não, eu morri. Para de rir. Não é engraçado. É minha, hein? Tá, então vamos fazer nossa coisa básica aqui. Faz aí? Só para esse cara parar de voar. Você acha que a árvore vai sair para esse lado, né? Tá pequenininho. Traga os itens dela para mim. Se ela tiver o braço dela. É, né? Porque normalmente ela sai magra. Não, para mim saiu corda na maioria das minhas vezes. Teve um mundo que eu criei, só vou pegar recurso, que ela saiu de dois blocos de largura. Que magueira. A minha estava passando por mim. Não, tipo, ela é muito esquisita. Ela é enorme, só que as filhas dela eram mais magras. Imagina, um palito gigante feito com folha no topo. É isso? Ela é gorda. Ela é gorda. Precisa de academia? Não, não sei. Paga tudo. Até o baú? Até o baú. As mesas e tudo? Tudo, tudo, tudo. Ah, eu lago a mesa. Não, eu preciso. Pra quê? Uma mesa feia? Depois você constrói. Tá bom. Eu não sei se eu estou com muito recurso para construir mesa aqui, mas tá bom. Pega madeira, né? Qual que é o risco? Se a gente faz madeira? A gente faz madeira. Claro. Obrigado por ser tão direta. Não, eu não estou sendo direta. Eu estou mais direta por você ouvir direita. Você é tão verdadeira que você dá dó. Aham. Minha dó é do techo. Não, eu vou estar dando aí. A dó é de quem fica perto de você. Ah. Minha dó é do techo. Eu vou estar com esse daí morrer só com um bichinho só, né? Mentira, eu morri por duas, dois monstros da face. Ah, eu estava morrendo por cinquenta slime. Slime é fraco. Não, se coxa uns cinquenta pular em cima de você, você espadinha bosta. Não é fraco não. Ainda mais tem a madura. Tipo, eu e a Duda gostam de ser os palhaços, ela gosta de ser a crítica. Eu sou mais alunista. Ser realista tem isso mais. É, claro. Gente, pelo amor de Deus. Achei a porta mesmo. Já? Entra lá embaixo. Você é doido? Você quer que eu morra? Não. Eu sei que você está sendo ilônico. Sarcástico. É, minha lideria. Eu sou mais bonita. Deu com dor de garganta. Tá. Eu queria, sabe, uma ajuda aqui? Ai, que linda. Eu queria muito uma ajuda aqui, mas certas pessoas, às vezes, estão lá com medo do nada. Claro. Olha, ela fala com uma simplicidade. Se o cara quer melhor, ele pega madeira e faz. Claro. Será que eu não estou obrigada a ajudar? Eu sou. Não. Talvez? Não, nem talvez. Sim. Não. 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 Talvez? Não. Com certeza. Não. Eu estou aqui te ajudando. Eu não sou obrigada a te ajudar por o resto da vida, irmã. Algumas ocasiões, sim. Claro. Para matar a pantera, matar o gole. Eu não estava falando disso. Ah, você está falando do quê? Já que você gosta de ser a crítica, toda casa que a gente faz, você reclama. Então, você constrói as casas do jeito que você quer. Nossa, já o comecei em que a gente já chegou. Vamos dar uma olhada. Cadê o bicho? O outro ainda nem se hospedou, ele já chegou. O outro está expondo. Que rápido. Eu estou em uma casa. Ainda não? O principalzinho. O que foi? O que você está aprontando? Só fui no oceano e morri. O que foi? Você esqueceu de respirar? Não, está morrendo com os bichos. Aqui apareceu que você esqueceu de respirar. Agora eu estou falando se eu dormi com os peixes. Cadê ele? Ele está lá na árvore. Ele está na árvore? O viajante e comerciante? Não. O comerciante e viajante? Não. O guia. O guia e o comerciante e o viajante. Estou indo lá. Está dormindo para caramba. Ai, meu Deus. Você vem aqui. Não, o guia está aqui. Mas o guia está morando lá. Você botou tocha lá? Talvez. Sim. Não. Talvez. 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 Talvez não. Quem sabe? É. Nós não somos nem loucos de procurar coração. Então, bom, né, galera? Vamos finalizar por aqui. Por enquanto, no próximo episódio vai ter muito mais coisa do que isso. A gente só fez besteira aqui. Todo mundo sabe que a gente ainda não é tão forte assim, né? Olha o tanto de trem que a gente tem. Então, a gente não pode reclamar. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Deixa o like e se inscreve. E dá a sua opinião aí sobre esse jogo. Claro, né? Você tá falando nos comentários? Escreve no meu canal. É meio chato. É. Fica meio ligando os negócios. Tipo, todos que comentam assim, não precisa comentar. Escreve no meu canal. Eu sempre escrevo, porque é legal, né, gente? Mas também não precisa ficar lá, tipo, feito um doido. Se inscreve, se inscreve, se inscreve. É meio chato. Só fala assim, ai, amei o vídeo. Eu já passei no canal e pronto. Então, foi isso. Deixei meu recado. Falou e tchau. Dá um tchau, hein? Tchau.